Olá pessoal, no vídeo, as ruas de Managua, Nicaragua, capital da Nicaragua. Eu tive um tempo de sair da Nicaragua, eu voltei a Nicaragua, então foram muitos dias, meses. Então, eu andei pela Nicaragua gravando, pelas ruas da Nicaragua, tem rua para todo lado. Por todo lado eu andei, muito na capital, na Managua. Então, aí, segue o vídeo aí, as ruas de Managua, na Nicaragua. Por todo lado eu andei, eu conheço bem Managua. Não muito bem, mas em vários lugares, sem ir e vir, sem ajuda do GPS. E era isso que eu queria fazer, aprender. E aprendi as grandes artérias, digamos assim, as principais avenidas que levam de um ponto bem para o outro, mais longe. Atravessam quase que a cidade de Managua. Então, essas vias principais, eu conheço três delas. Lá, para mim saber andar lá. Eu gostei muito. Managua, eu gosto de Managua, eu gosto da capital. Quente, muito quente, mas eu gosto de lá. Segue, então, aí, as ruas de Managua, a capital da Nicaragua. Nos vemos. E aí, eu gosto de Managua. 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 Eu gosto de Managua. E aí, eu gosto de Managua. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal.